E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal de GTA 5 Online Com Mods E hoje eu vou correr com o Zen Torno Galera, eu não sei porque o jogo não tá deixando eu jogar com os veículos personalizados, né? Com o meu Entity quando a corrida é de Super, sei lá, deu algum bug aí, faz um tempo que eu não consigo Mas enfim, vamos lá, mais uma corrida antes de começar, deixa eu mandar um salve aí para o Patrick Rafa Que tá se mexendo ali, tá conturbado, pro Lord Dark, pro HD Conjo e para o Voo Red Geral da Patifaria Menos o HD Conjo, mano, servidores tão ruins, tá osso, né galera? Mas tudo bem, o mapa vai ser muito louco e o link dele vai estar na descrição Lembrando, se você gostar do mapa, você pode jogar ele, adicionando ele em qualquer console Sony, Play 3 ou Play 4 E se você gostar do vídeo, não esqueça de avaliar, deixando seu joinha, seu favorito E o mapa se chama A Maior Queda de Todas, mulher, que a gente tá tipo na estratosfera Olha isso, sério, a gente tá na estratosfera do GTA, se liga Malandro, malandro, não dá pra ver nada lá embaixo Vamos ver o que vai acontecer agora aqui na hora que a gente jogar o carro Malandro, olha isso Oh, sério, eu vou ficar uns minutos aqui voando Velho, olha isso Caraca, velho Olha o cara ali, aí eu vou embicar então aqui, ó, pra cair mais rápido Resistência do ar, né? Olha, velho, o que será que vai acontecer quando eu bater? Nada? Caralho, velho Acabou, acho que a pista era só isso, eu tenho certeza, né? Vamos ver se eu consigo aqui pisar e compensar agora O brother tá de Entity ali, eu vou tentar pegar Vácuo no outro em torno aqui, ó Beleza, eu peguei o Vácuo e aí agora a gente tirei da pista Agora vamos pro outro aqui, ó Agora vamos pro Entity A gente pega o Vácuo Opa! Faz isso não, moço, você me enganou, rapá Tem uma rampinha aqui Caralho, não acabou ainda não, velho O mapa é muito insano, brother Oh, mas caraca, essa queda foi animalesca, velho Nossa, eu virei o cara Ele vai vir com sangue no zóio Apesar que aquele ali é outro, né? Ai, ai, ai Ó, como eu sou educado, eu não derrubei a grade Desculpa aí, desculpa aí Vamos lá, pegar Vácuo nesse aqui, velho Eu tô muito GTA zero, né, mano? Eu tô batendo os caras, não sei nem pra fora Antigamente eu era mó ético Agora foda-se O que importa é vencer Vamos ser filhas da... Ah, errei o salto Ah, errei, errei feio Caraca Me ferrei Perdi posição pra caramba porque errei um salto Olha que bosta Ah, mas mais gente errou também, ó Eita, porra, velho Alguém explodiu ali do nada Enfim, vamos lá Velho, agora eu virei mau caráter do GTA Sério, antigamente eu era mó bonzinho Cês tão ligado, eu não derrubava ninguém Eu era mó sangue bom Agora, viado Eu vou derrubando todo mundo Tô nem aí, tô nem aí Todos os caras eu vou batendo Mas vamos lá, simbora Ai, galera Então estamos aqui na pista Por enquanto tá tranquila Cara, o salto foi muito louco Eu tô meio estagnado por aquele salto Foi muito insano já, velho Isso foi muito insano Eita, porra Ih, acabou É o último salto, hein Tem que caprichar Eu ainda tenho chance de ganhar Se o cara vacilar Saltei e... Ai, ai, tá na parede Ganhei, não Não ganhei Fiquei em segundo Mas tá bom, tá bom Foi maneira vista O link tá aí na descrição Pra que vocês possam jogar também Se você gostou Não esqueça de avaliar o vídeo Vamos só ver o pagamento aqui Eu acredito que não foi muito ruim, não Eu acho que foi um bom pagamento Algo me disse que foi bacana Porque a pista era longa, né Ah, é nada Que bosta, ó Primeiro colocado 3.700 E eu 2.600 Mas enfim Foi muito louco Parabéns, Patrick Rafa Que ganhou o Lord Dark Aí tá vindo em terceiro Patifaria dominando E o Voopad em último Pessoal, muito obrigado Por ter deixado o vídeo até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu!